MÚSICA 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 A maior parte do salão do Minha Vida Deu a charla já perdida pelas esquinas do mundo De venda por fora dentro do corpo É no prédio do Pajorro, tá enchendo a cabeça Pra que a pareça agarrada no seu pé Essa ideia do universo é mais que o que lhe vai fumando Traçando o plano, retando o valor da dedo Mas que o valor de conzeiro vai seguir no arquiteto Se tem a pena, o cristão mal é gentileza Isso tá luta, se é derrubando A lutação do Pai, com o Pai, com o Pai Com o Pai, com o Pai, com o Pai 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 Com o Pai Obrigado.